Então, boa tarde a todos, um tajahau, que é o olá a todos. Hoje, aqui, mais uma vez na nossa sessão de Qigong, sexta-feira às 19h, desta vez com uma característica especial, que é um convidado. Temos a honra aqui de receber o mestre Diogo Santana. Ele é um querido amigo e tem sido um mestre muito presente também no nosso grupo, no Guiar Corpimento. Pronto, já vos falei um pouco sobre este grupo, que é uma reunião de amigos e praticantes de Tai Chi e de Qigong, que tem também como proposta a prática conjunta e a divulgação também desta arte, deste conhecimento. E estas reuniões também, Zoom, à sexta-feira, surgiram dentro deste período da quarentena para, enfim, adaptarmos à nova realidade, do fato de não podermos estar presencialmente, não é, juntos. Agora já vai havendo um desconfinamento, pronto, então já temos mais liberdade. Mas começámos isto nesta altura em que foi a forma de nos aproximarmos e continuarmos a partilhar e a estarmos juntos para atravessar o momento presente e também para dar sequência àquilo que nós costumamos fazer, que são as nossas práticas. Então, nesse sentido, juntaram-se aqui também algumas pessoas e para conviver conosco, não é, nós gostamos muito dos convívios, como a gente fala a brincar do pessoal do Porto. Hoje temos cá um representante também do Porto. Então, sem vos empatar mais, vou vos apresentar o meu convidado. Então, Diogo Santana, dá lá um oi, que depois eu falo um bocadinho para ti, dá lá um olá para todos, Diogo. Olá a todos, daqui do norte de Portugal. Para o mundo, para o mundo. Exatamente. Quando caímos na internet, já é para o mundo, não é? A gente já não sabe quem é que vai pôr os olhos nisto, não é? E eu espero que muitos, não é? Então, eu vou fazer assim uma apresentação rasteira, porque Diogo tem muito o que se lhe diga e eu sei que ele não gosta de muitos floreados e salamalecos, não é? Então, eu vou reduzir isto ao máximo, até depois, se ele quiser complementar com algumas informações do que é que ele faz, ele está livre de o fazer. Pronto. Então, ele é professor de uma escola de artes marciais chinesas, que é a XSI. Lá, portanto, ministra aulas, Tai Chi, Qigong, também é uma referência em Portugal esta escola, porque dali partiu a Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas, não é? Da qual o Diogo também é selecionador nacional da nossa seleção portuguesa de Chi Kung. E, então, penso que estes sejam dois grandes referências para o Diogo, embora eu sei que ele tem outras atividades, não é? Ele vem de uma formação bastante distante destas áreas, mas ele está completamente vestido desta experiência, desta vivência, que é a arte marcial chinesa, não é? Portanto, ele próprio participou de muitos campeonatos, por mundo afora, portanto, na parte de competição. Eu penso que ele agora está mais dedicado à formação. Não é isso, Diogo? Diz lá. Eu resumi o meu currículo em, assim, duas palavras, três palavras. É um tipo fixe. É o mais importante. Uma vez vi uma frase do Bruce Lee, que dizia assim, não interessa quem é o teu professor, se é um grande professor, se a tua escola é a melhor escola do mundo, se no momento do confronto tu não fores o melhor, não é? Por isso, quer dizer, os nossos currículos valem o que valem, mas depois é na prática, na nossa construção da vida, no dia-a-dia, entre aquilo que ensinamos e aquilo que fazemos, aí é que se define aquilo que somos, não é? Quer dizer, ter um grande currículo e depois não somos capazes de viver aquilo que ensinamos. Portanto, quando eu digo sou um tipo fixe, tento viver aquilo que ensino. Acho que esse é o melhor currículo que eu posso dar. O resto, não é por aí que se definem as pessoas. Podemos ficar por um tipo fixe no meu currículo? Pode ser? Pode, a gente aceita. Mas já sabes que faz parte também dizer da parte... Formação. Eu acho que a formação das pessoas diz muito, não é? Tanto na parte profissional quanto pessoal, não é? Portanto, nós, quando estamos contigo, temos uma vontade, não é? E sabemos exatamente com quem é que estamos a lidar e quem tu és e da humildade que tens e a maneira de ser simples e tudo isso que te faz já para nós ter aquele lugarzinho aqui no nosso coração. Pois, eu tive a felicidade de ir estudar em Pequim, em 1998. E assim, apesar da China se ter aberto muito agora ao mundo, não é? Em 1998 aquilo ainda era um lugar muito fechado, não é? A China foi-se abrindo... Foi para aí em 1967 a Revolução Cultural, estão a ver, portanto... E de facto, tivesse a vantagem... Apanhei assim um bocado o lançamento... A saída destas artes para o Ocidente, não é? E portanto, consegui acompanhar... Consegui ir à fonte... Quando a fonte ainda era muito fechada... E ser fechada tem uma vantagem porque era muito pura, não é? Porque depois quando se vai abrindo vai-se perdendo, não é? Vai-se perdendo o caráter tradicional... Porque se vai... Quanto mais gente, maior a parte económica, não é? E depois isto vai-se perdendo... E ao mesmo tempo tentei nunca deixar essa ligação com os mestres principais dessa geração. Acho que acaba por funcionar bem eu ter sido um bocado pioneiro nessa linha, não é? Eu lembro-me, uma vez de ter ido ali para os lados da Mongólia a treinar... E há um termo que os chineses têm para os ocidentais que é Quailô. Quailô quer dizer diabo branco. É um termo pejorativo que foi muito usado naquela altura da Guerra dos Boxers. Para culpar os ocidentais dos maus da China. E eu ainda me lembro de passarem em lugares onde me chamaram Quailô. Quer dizer, agora os chineses querem a estrangeiros. Quer dizer, porque levam-lhes dinheiro, compram coisas. Quer dizer, isso é uma... Hoje em dia, isso é impensável ouvir isso, não é? Porque os chineses querem ser ocidental, não é? Quer dizer, ainda passei em lugares... Assim, onde o ocidental pouco tinha passado, não é? É, atualmente há aquela admiração mútua, não é? Nós pelo Oriente, os do Oriente pelo Ocidente, não é? Enfim, são coisas das culturas, das gerações também, não é? Sim, os chineses ligam a isto, hoje infelizmente muitas vezes pela parte económica, não é? Sim. É, mas isso é o mal do mundo, não é? É o mal do mundo, sim. Não é o mal do chinês, é o mal do mundo, sim. Ora bem, então vamos entrar assim um bocadinho no tema. Eu tenho algumas perguntas para o Diogo, sem sermos aqui muito exaustivos em cada uma das perguntas, não é? Mas isto também para irmos direcionando o nosso foco, a nossa conversa, falarmos deste tema que nos faz reunir aqui. Eu tenho vindo aqui a fazer esse esforço de dar algumas explicações ou informações, não é? De transmitir esse conhecimento dentro daquilo que são as minhas capacidades. Então, acho que aqui também é interessante é ouvir outra pessoa que vai dar a sua forma, a sua perceção, transmitir a sua visão, não é? Incluir a sua bagagem e isso é que acho que é interessante nós quando temos um tema em comum, cada um falar dele com as suas palavras, com a maneira como sente aquilo que estamos a falar. Então, é isso, a primeira pergunta é o que é o Ticombo. Muito bem, eu como já calculava que me fosses perguntar isso... Fizeste o trabalho de casa. Já fiz o trabalho de casa. Eu vou tentar partilhar aqui uma coisa, não é? Queria ver se vocês conseguem ver. Espera lá. Compartilhar. Conseguem ver isto que eu estou... Não? Sim. Sim. Estamos a ver, sim. Então, vou falar assim um bocadinho daquela experiência que eu tenho e que também da parte... É uma coisa simples, mas já agora, já que temos a possibilidade de estar juntos e de fazer uma coisa séria, eu tentei-vos pegar aqui em algumas imagens e de algum texto que possa... Onde possamos também já agora, em modo assim mais unido, olhar um bocadinho para a origem disto. Então, a primeira questão vai ser falar sobre o Taoíno, não é? Porque agora há pouco... O Chikung está tudo ligado, não é? Pronto, é isso que eu ia dizer. O Chikung remonta à história de um povo, como todas as artes remontam à história do seu próprio povo, não é? Pronto, e tal como um bocadinho parecido com aqueles povos africanos, desde sempre que... Aliás, quando digo desde sempre, estamos a falar principalmente desde o Neolítico Tardio, portanto já no início do homem moderno, que o homem misturava tudo, porque tudo era importante para a sua sobrevivência. Nós hoje em dia associamos o Chikung. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque esta origem é muito importante, porque se nós a perdemos, nós vamos perder parte da história e podemos perder parte da memória. O Chikung vai ajudar a levar o melhor disto para nós próprios, porque os chineses são um povo que tem a capacidade de juntar tudo numa coisa só. Por isso é que quando eles dizem que há o yin e o yang, quer dizer que o cima e o baixo, o alto e o gordo e o magro, tudo isso é um só princípio. Nós no Ocidente separamos tudo. A altura não tem nada a ver com o peso, o peso não tem nada a ver com o dia, o dia não tem nada a ver com a felicidade. De facto, no fim do Neolítico Tardio, nós encontramos sociedades em que têm uma série de práticas onde eles misturam no seu dia-a-dia tudo aquilo que é importante para a sua sobrevivência, para o seu crescimento. E perguntas-me o que é que é o Chikung. O Chikung é isso. O Chikung é uma prática onde englobo o meu caráter psicológico, psicossomático, físico, espiritual e tudo isso combinado com uma série de exercícios vai desenvolver em mim a minha saúde e o meu bem-estar. Portanto, nós hoje em dia separamos muito estas coisas. Agora vou fazer a minha prática. A minha prática não tem nada a ver com aquilo que com o meu dia de trabalho, nem tem nada a ver com a minha afetividade. E de facto, se isto nasceu nesta união, se nós a perdemos, estamos a perder parte dessas referências. Só para terem uma noção, encontrei um vaso com mais de 5 mil anos, com uma pintura ancestral do Chikung. É um vaso onde se retrata uma espécie de uma dança. Nós não podemos dizer que isto é uma dança médica, também não podemos dizer que é uma dança militar. É tudo. Pronto, é tudo. Depois, como é que eu defino então isso? Defino isto como o integrar da nossa sobrevivência e se antigamente os chineses usavam estas artes nas danças guerreiras. Porquê? Porque a sobrevivência antigamente estava muito ligada à guerra, não é? Portanto, a China durante muitos anos foi um povo de reinos combatentes. Portanto, quem não soubesse lutar morria e a luta não se cingia só à parte marcial, por isso nós misturamos tudo. O Chikung está misturado com as artes marciais, está misturado com a dança, está misturado com o esoterismo, está misturado com a astrologia, está misturado com a astronomia, está misturado com os fenómenos naturais. Mas hoje em dia, a guerra é uma coisa presente nas nossas vidas, não uma guerra bélica, no sentido que nós andamos a lutar uns com os outros fisicamente. Mas eu acho que nunca como hoje, nós lutamos tanto uns com os outros psicologicamente. Lutamos nas relações, as relações hoje em dia são um conflito, seja a relação entre marido, mulher, amigos, trabalho, social, bem-estar social, quer dizer, quem não continuar a aprender a lutar está mal nesta vida, não é? E o Chikung, estas danças guerreiras, a gente às vezes olha para elas como uma memória ou felizmente já não vivemos num período de reinos combatentes. Se calhar vivemos num período de reinos combatentes tão agressivo como aqueles que originaram os povos e os países, mas se calhar até muito mais mortíferos porque nos matam aos poucos. E eu acho que é muito mais duro quando alguma coisa nos vai matando o coração. E quando nós vamos perdendo os nossos sonhos e a nossa capacidade de olhar para o futuro e de fazer projetos. E o Chikung é tudo isso, não é? São este fogo, estes trovões, as tempestades constantes na nossa vida. que existiram desde sempre e para a qual toda esta história, todas estas formas que nós praticamos, nós muitas vezes praticamos formas muito antigas como a Abadonjim, os Chikanimais, esquecemos-nos disto, esquecemos-nos de que foram construídas com um propósito muito mais profundo do que apenas a biomecânica ou inclusivamente até a própria condução energética inerente aos próprios exercícios. Depois, claro, há sim dois conceitos muito importantes nesta história, que eu não vou falar deles, mas vou só referi-los, que é o Taoísmo. O Taoísmo vai dar origem à filosofia do yin e do yang e o confucionismo pela sua vertente ética. Portanto, são talvez assim os dois princípios mais importantes que vão influenciar o Chikung, a ética e depois toda a base, todo o estudo energético que vai dar origem aos meridianos, à medicina tradicional chinesa e depois aos próprios exercícios que estão inerentes à prática daquilo que nós vamos trabalhar. Há sim também uma referência muito importante, que é a alquimia interior. Tal como nós no Ocidente sempre procurámos encontrar a transmutação dos elementos para encontrar o ouro, os chineses nunca se preocuparam muito com a procura do ouro, mas com a procura do ouro interior, isto é, a imortalidade. Eu conto-te muitas vezes esta história, se os chineses tivessem conseguido encontrar o segredo da imortalidade, não estava aqui a falar, estava aí a ouvir, estava aqui um velhinho com umas barbas muito longas, que já vinham desde o neolítico, tardio, mas de facto, tudo isto é fundamental, não é? A imortalidade, o que é que é esta? A imortalidade é procurar-nos o bem-estar da nossa vida até o mais longo, o período mais longo possível. De facto, aqui a alquimia interior foi talvez o ponto-chave em que se separaram destas danças ancestrais guerreiras as artes próprias do trabalho energético com o fim do desenvolvimento integrado da saúde. Antes disto, nós estamos a ver aqui 200 anos de antes de Cristo, talvez no início da dinastia Han, até à dinastia Han, toda a história era uma história muito mesclada, danças guerreiras, militares, religiosas, e aparece aqui então sim. Depois, claro, aparece a medicina tradicional chinesa, aparecem os primeiros livros, e então isto começa a ter um trabalho muito mais... muito mais perfeito. Pronto, depois é assim, é engraçado, porque a China tem assim picos, tem momentos de luta, momentos de luta, vou pôr para baixo, momentos de prosperidade, momentos de luta, momentos de prosperidade, momentos de luta, momentos de prosperidade. E de facto, é engraçado, porque é nos momentos de dificuldade que há sempre maior desenvolvimento. Porquê? Porque na dificuldade nós precisamos de nos socializar uns com os outros para sobreviver, necessitamos de partilhar informação, porque aquilo que eu sei vai ajudar a Luísa, aquilo que a Luísa sabe vai-me ajudar a mim, aquilo que eu sei vai ajudar a Isabel, o que a Isabel sabe vai-me ajudar a mim, portanto, a socialização ajuda-nos a todos. Isto que nós estamos a fazer agora, não é? Os zooms e partilhar esta informação e, ao mesmo tempo, como se costuma dizer, a necessidade da rução e engenho. Não é? E por isso é que eu acho que este é o momento de crescimento, se nós aproveitarmos isto tudo a nosso favor. Depois vocês conhecem o resto da história, foram encontrados na China uma série de panos em que se consegue perceber que os chineses já usavam, de facto, todos estes exercícios para o bem-estar comum. Há quem pense, há dias li um artigo, que esta seda da Mauangdui foi desenvolvida para ajudar trabalhadores rurais. O que é que isto quer dizer? As pessoas precisavam de trabalhar nos campos para sobreviver e muitas pessoas sofriam de muitos maus por causa dos trabalhos agrícolas. ou porque estavam muito empateadas com as pessoas, ou porque carregavam muitos pesos e, portanto, a produtividade das pessoas baixava. E, por isso, criaram-se uma série de exercícios para melhorar o bem-estar das pessoas, bem-estar esse que era condicionado pela sua vida laboral no campo. Para verem como era importante, de facto, como era importante este bem-estar comum, não é? Não é apenas um pano de ricos. Depois, além daquele pano, existem muitos outros que foram descobertos em túmulos de imperadores. E, apesar de uma coisa muito importante, que também fala muito sobre o Shikun, que é a rota da seda, que era uma rota muito importante, está muito associada às trocas comerciais. Mas não são só as trocas comerciais. Quando uma caravana passa de um lado para o outro, absorve tudo aquilo. E o Shikun, o Dao In, primeiro o Tao In e depois o Shikun, era visto de maneiras muito diferentes em regiões diferentes da China, por duas razões. Primeiro porque em regiões diferentes os hábitos sociais eram diferentes e, portanto, as próprias doenças eram diferentes umas das outras. E também porque as pessoas tinham hábitos e costumes diferentes. E, portanto, ao haver um intercâmbio, há uma transmissão de conhecimento e há uma adaptação de costumes a todo lado. Isto, para mim, também é muito importante para definir o Shikun. Porquê? Porque o Shikun não é uma coisa estática. Não é nem nunca foi. Eu sou muito averso àquelas escolas de Shikun que defendem muito o seu umbigo. Na minha escola é que é a melhor, ou na minha escola é que se faz bem, ou a minha escola é que tem a visão correta. Ninguém pode dizer que é detentor de nenhum segredo. Ninguém pode dizer que eu é que sei, ou que a minha visão é que é a mais correta, ou que a minha visão é que é. Porque na China também não era assim. Havia uma troca de conhecimento e, portanto, as coisas iam mudando, iam crescendo com o tempo. Portanto, o Shikun também é crescimento, também é adaptação, também é ciência. Na verdade, estas práticas mais antigas, eu acho que é pena que estas artes mais antigas também não saibam mostrar, que elas também são ciência em si própria. Não é assim ou deixa de ser. Acho que está tudo ligado. Depois, claro, eu falo aqui no Mosteiro de Shaolin por ser uma referência nas artes marciais, mas também por ser uma referência na prática do Shikun. Antes de se fazer em artes marciais, de se praticar em artes marciais em Shaolin, o Shaolin foi muito famoso pela corrente terapêutica do Shikun, da I Ching Jing. Aliás, a I Ching Jing hoje em dia conhece-se e não se perdeu, porque ela está pintada num muro de uma das salas de Shaolin. Uma das salas em Shaolin tem pintado os desenhos da I Ching Jing. Portanto, é a referência mais antiga que se conhece. E existem várias, várias correntes da I Ching Jing, porque os desenhos não têm movimento. Ninguém pode dizer concretamente como é que se vai da primeira figura para a segunda figura e da segunda figura para a terceira figura. O que se sabe é uma memória. Os dizem, não, eu lembro-me que era assim. Outros dizem, estão a ver. Portanto, nem sequer há registros detalhados de movimento e mesmo dentro destas escolas há versões diferentes. Como é que depois nós podemos querer dizer que nós somos detentores de uma verdade e de uma corrente fixa? Pronto, depois também temos a história dos cinco animais que também está muito associado a Shaolin mas também está muito associado à observação da natureza. Isto é outra definição. Portanto, eu estou aqui a falar do Shikung. O que é que eu vejo no Shikung? O Shikung também é isto. Também é a comunhão com a natureza e aquilo que nós aprendemos com a natureza. Quando a Isabel nos fala sobre a medicina chinesa, como ela sabe tão bem e depois faz as referências como os elementos estão ligados à natureza, tal como no nosso estômago os alimentos se decompõem, a manta morta decompõe-se na natureza através da terra, não é? Portanto, se nós damos estas comparações para explicar os elementos, nós também não podemos viver o Shikung sem olhar para a natureza e sem perceber como é que a natureza se cria. Nós estamos num momento de paragem e de repente vemos aquelas imagens dos canais de Veneza cheios de peixinhos, não é? Quer dizer, e os níveis de poluição muito mais baixos e perceber como é que nós nos adaptamos também a toda esta... a tudo isto. Pronto, depois aparecem os sons. O som é muito importante porque nós somos um ser em movimento e porque todo o nosso corpo é energia e o som é uma energia, é uma energia eletromagnética que vibra e que produz coisas dentro de nós. Portanto, nós não podemos dissociar a física e tudo isto. Temos também assim o Mosteiro de Montodanga, um mosteiro interno, mais taoísta, onde se associam as primeiras representações da Badmanjin, dos oito brocados. Outra representação muito importante. Depois temos também outras apresentações da forma dos seis sons que vão aparecendo já na Dinastia Ming. Temos o crescimento do Tai Chi Chuan que nós associamos muito... O Tai Chi Chuan não é uma arte marcial, mas é talvez a verdadeira arte marcial que mistura de modo muito fiel a prática do Shikun e do Kung Fu. Também é Tai Chi, também é Kung Fu. Depois aparecem mais tardiamente livros, já na Dinastia Ming. Isto também é outra coisa muito importante. Durante muitos anos, todas estas práticas transmitiram-se de modo oral. Não havia escritos. Portanto, tudo o que nós tínhamos era a memória dos discípulos, aquilo que os mestres falavam. E só na Dinastia Ming, no final da Dinastia Ming, é que começa a haver registros verdadeiramente fidedignos escritos, onde todo o conhecimento pode ser escrito e pode ser registado. Isto é outra coisa que eu falo muito. O Shikun também é registro. Também é alguma coisa que pode levar a gerações futuras. Portanto, nós também temos a obrigação de continuar este crescimento e de deixar escrito. Já falei há bocado dos 5 animais. Não vou repetir. Depois eu vou-vos mandar isto. Eu mando-vos isto, está bem? Para vocês lerem, se quiserem. E depois há, sim, uma coisa muito importante. No final da... Em 1900, se vocês forem a qualquer enciclopédia do mundo, da história do mundo, o acontecimento mais importante da história do mundo, no ano de 1900, foi uma revolta que houve na China que foi chamada a Revolta dos Boxers. O que era isto, a Revolta dos Boxers? Uma seita de Shikun chamava-se a seita dos punhos da harmonia e da justiça. Ou seja, os punhos da harmonia, portanto, o punho harmonia, o punho cura, mas o punho faz justiça, convence os chineses a praticarem Shikun. Portanto, o Shikun torna-se uma representação de massas na China e os chineses tentam libertar a China da ocupação estrangeira e todos os maus da China através do Shikun. Só que, claro, não era propriamente um Shikun pacificador, mas era um Shikun mortal. O importante é que quem fizesse este Shikun ficaria invulnerável às balas e às lanças e poderia matar toda a gente sem ser morto. A China vai pagar uma fatura pesadíssima por causa disto e isto vai ser o fim do período imperial da história da China. A China depois vai ter aqui um período muito conturbado porque depois vêm os nacionalistas, depois os nacionalistas vêm os comunistas, depois os comunistas vêm o período da Revolução Cultural. Portanto, eu arrisco dizer que de 1900 a 1976 não se fez Shikun na China. Ou melhor, quem fazia fazia na base da clandestinidade. Estamos a falar quase um século. Portanto, de 1900 a 1976 não se fazia Shikun na China. Os mestres trabalham na clandestinidade. eu vou à China 20 anos depois da Revolução Cultural. Portanto, como vocês podem perceber, estava tudo a florescer. Ainda havia muita repressão, ainda temos o Tiananmen, não é? Pronto. E o que é que as pessoas fazem quando isto florece tudo? Tentam-se juntar. Há assim, em 1974 há um grande mestre que algumas de vocês trabalham, que é o mestre Zhang Guande, que desenvolve um sistema de Shikun. Depois, como muitos de vocês sabem, a história da Falun, vem a Falun Gong. Depois, cria massas. O problema é que o Partido Comunista Chinês não sabe lidar com isto porque vê nisto uma repetição da Guerra dos Boxers, mas não como aos Boxers que lutavam contra a ocupação estrangeira. Os representantes chineses vêem na Falun Gong uma 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 seita que tenta lutar contra a sua própria China. Reprime, pronto. Depois, começam a florescer alguns sistemas como nós temos a Niangong, que nós temos trabalhado em Lisboa. Pronto. E depois, assim, só para terminar, os chineses não sabem o que é que vão fazer com estes milhares de práticas todos órfãos da Falun Gong e cria a Chinese Health and Gong Association que é a representação política do Qigong na China. E depois vem a Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas. Então, como é que eu como é que eu resumo isto tudo? Perguntaste-me o que é que era o Qigong. Então, eu dizia assim, o Qigong é origem porque me leva à origem do ser humano, origem. Depois, é sobrevivência porque me leva ao período da sobrevivência, eu preciso do Qigong para sobreviver. Depois, é o meu equilíbrio emocional, terceiro, portanto, é emoção ligado ao Taoísmo, à ética, ao confucionismo, essas coisas todas. Depois, é natureza porque é a junção da natureza com isto tudo e depois é conhecimento. No conhecimento eu englobo a medicina tradicional chinesa, a física, etc. E pronto, são os meus cinco pilares para definir o Qigong. Ora, muito bom ouvir-te não cansa, é muito fácil. Tu consegues fazer um resumo de tanta história que está envolvida neste percurso, neste desenvolvimento do Qigong e com o teu filtro, com a tua forma de observar as coisas, a vida e isso é que é muito interessante. Queria dizer também para quem não sabe, o Diogo já escreveu um livro, ele tem muita facilidade em comunicar e interessa-se muito pela história, a história de todas estas práticas e então por isso é que conseguimos desfrutar agora deste bocadinho que eu sei que ele fez aqui um compacto para nos favorecer com parte do conhecimento dele. Isto tem mais, se apertarmos ele tem muito sumo para deitar. então Sessões para um ano. Como, Diogo? Não percebi. Sessões para um ano. Sim, por isso não quer dizer que a gente não venha a repetir, não é? Já sabes que ficas sempre deixas-nos sempre com esta vontade do quero mais, não é? É bom e sabe a pouco, então temos depois que repetir. Eu gosto de abraços e beijinhos, por isso tem que ser assim próximo. Nós também gostamos, portanto, todo mundo para o abraço e para o beijinho, assim que isto desconfinar, eu acho que vai ser possível. Então, o Diogo já esteve também em Lisboa em diversas circunstâncias, esteve aqui na cidade europeia do desporto em Setúbal, onde fizemos aqui uns encontros e ele deu formação também aqui. Já fizemos também na Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa, do qual eu faço parte, em Lisboa e, portanto, lá também já tivemos alguns encontros onde vamos bebendo desta fonte que é Diogo, que vem lá de cima do norte para fazer aqui este aproximar conosco e é sempre muito gratificante quando ele vai termos um carinho de tudo, um carinho da pessoa dele que é único, como mestre, como esta bagagem toda que ele tem de conhecimento e depois a parte prática, não é? Temos estado a ver Tao Yin, Qigong, práticas de, técnicas de leque e por isso falta a espada, hã, Diogo? Vamos lá chegar, vamos lá chegar. Vamos lá chegar, não é? E por isso assim que isto for possível, estes encontros nós com certeza vamos organizar aqui qualquer coisa para o Diogo vir cá e irmos almoçar juntos e fazer umas práticas. Pronto, então isso é ótimo, é bom e hoje tenho muito prazer de dividir convosco esta perla e então é assim, eu acho que em termos daquilo que eu tinha deposto como algumas perguntas atendestes perfeitamente, não é? Só talvez eu gostaria de incidir um pouco mais na questão dos benefícios do Qigong, não é? Porque quem está sobretudo a conhecer nós na perspectiva de praticantes quase que nem é preciso falar sobre o assunto porque nós vivemos isso, nós sentimos isso e então é um dado adquirido. Mas há pessoas que estão aqui a iniciar e há pessoas outras que vão ver que não têm essa consciência tão presente dos benefícios do Qigong e além disso como incluir essa prática no seu dia-a-dia. Algumas sugestões alguns conselhos teus que lidas também com muitos estudantes com muitas pessoas em vários níveis de aprendizado o que tu poderias dizer acerca dessa questão não é? Que faz bem e que é bom ninguém tem dúvida não é? Sobre nós pelo menos que praticamos não temos mas quem está assim a chegar a ouvir isto pela primeira vez quais seriam alguns incentivos que tu poderias dar e como trazer para o dia-a-dia que a gente sabe que estamos neste caminho já há algum tempo que as pessoas em geral ficam muito agradadas da nossa prática quando vêm acham muito interessante ficam desperta-lhes a curiosidade alguns vêm experimentar mas há uma dificuldade de se manterem de serem persistentes preservarem na prática então sobretudo nessa lacuna que eu encontro que é a continuidade não é? e então daram alguma orientação para quem está chegando não é? ou quem já está a praticar mas que ainda não sabe bem para que lado é que está indo acho que me fiz entender não é Diogo? acho que há aqui duas coisas assim como tudo há o yin yang nós os ocidentais não gostamos muito de rotinas gostamos de coisas portanto uns latinos o que a gente gosta? gosta de uma boa dança de um bom restaurante de uma boa noitada com os amigos quer dizer é festa não é? não gostamos muito de rotinas e isso é bom atenção é bom gostarmos de convívio mas por exemplo a Luísa que é formada em desporto sabe que um dos pilares do desporto é o princípio da continuidade não é? eu quero melhorar a minha flexibilidade se eu faço flexibilidade uma vez por mês não é? ou preciso melhorar a flexibilidade dos escotibiais aqui na parte posterior da perna mas se vou se faço um dia faço os escotibiais depois na semana seguinte vou trabalhar os braços depois vou trabalhar ao peitorado só volto eu tenho que insistir na mesma coisa portanto assim sem rotinas não se vai lado nenhum eu acho que assim a melhor comparação que nós podemos ter sobre isto das rotinas é isto é um bocado como nas relações as pessoas que vivem as relações de modo muito superficial se um dia as coisas não derem pronto não vão sofrer tanto mas também nunca vão sentir o que é que é uma relação muito profunda é um pau de dois bicos ou eu quero amar muito ou tenho medo de sofrer não há volta a dar agora para amar muito vou ter que sofrer é assim mesmo e portanto o desporto é a mesma coisa porquê? porque o desporto é o nosso corpo portanto se nós amamos o nosso corpo e queremos ser melhores temos que ir à profundidade dele e isso o que é que acontece? muitas vezes nós vamos descobrir coisas em nós próprios que não são tão agradáveis limitações dificuldades quer dizer muitas vezes o que é que eu faço com isso? vou pensar muitas vezes a pervilhar caminho o problema tem a ver com isso com a dificuldade que muitas vezes nós temos de lidar com aquelas dificuldades e de não perceber que só as enfrentando é que vamos melhorar portanto isso é que é a estratégia é as pessoas quando começarem a fazer Chi Kung pensem assim num grande amor que já tiveram pronto é um bom exemplo uma coisa uma coisa real porque são as coisas reais que mexem connosco se não são coisas reais que nós já tocámos vamos nos agarrar a quê? a teorias as teorias são boas para os académicos que gostam de segundo os matemáticos gostam de fazer contas inventar fórmulas matemáticas pronto eu sou licenciado em astronomia eu gosto é de usar a matemática para olhar para o céu não me preocupo muito quem é que inventou o teorema de Pitágoras mas é usá-lo a meu belo prazer e de facto é isso que nós temos que fazer com o Chi Kung em relação aos benefícios assim também muito rapidamente há dois tipos de benefícios há os benefícios reais da prática e esses cada um vai descobrir pela sua própria prática claro que ao trabalhar um exercício como há ijinjin vai melhorar a sua flexibilidade e vai perceber que vai ficar melhor há benefícios a nível energético e é importante que as pessoas percebam que isto vem de algum lado para ter benefício então eu vou só mostrar aqui outra uma segunda coisinha que é um slide só para vos mostrar estou a pensar assim benefícios mas eu vou falar do que é que está por trás dos benefícios porque para mim isso é que são é que é a origem dos benefícios quais são os benefícios do Chi Kung os benefícios do Chi Kung é o Chi Kung ter um caráter sistemático isto é que não é um único exercício não há um modelo não há um objetivo quer dizer que é vasto é completo e que portanto vai chegar a muita coisa está bem se nós somos muito redutores isto depois também não vai fazer a diferença do caráter sistemático quer dizer que isto abrange muita coisa e temos de estar abertos esta abrangência é o que me faz trabalhar mais flexibilidade melhor funcionamento orgânico etc que tem uma natureza científica quer dizer que isto está sempre em movimento e que não não é uma coisa estática isso é bom porque nós o ser humano está sempre em movimento e portanto há pessoas que dizem assim ah isso fazia bem aos chineses mas era há 500 anos atrás isto agora já não é a mesma coisa não é não não mas isto vem há 500 anos atrás mas não mas não transmite uma realidade passiva vai-se alterando e a natureza científica mostra que de facto que isto está em crescimento e por isso continua a funcionar se não tinha benefícios nenhum é eficaz a sua eficácia é porquê? é porque já foi testado já vem ao longo de muitos anos e vai-se percebendo que sim que faz que faz bem é eficaz é eficaz porque tem uma história inteira por trás foi aquilo que nós falámos há bocado os benefícios é artístico artístico não é só a parte da arte em si dos movimentos quer dizer que é bonito que é belo que é integrador que é mental que é transcendente e tudo isso são benefícios do chikung não é apenas ah não vamos fazer um exercício para o pulmão e portanto vamos lá trabalhar o pulmão enquanto eu estou a pensar nos meus problemas eu não quero que vou fazer se eu não sentir o caráter belo do chikung parte do sucesso energético porque o coração também explota energia e depois isto da grande propagação o que é que é isto da grande propagação é que se de facto isto não fosse uma grande falácia eu não teria crescido como cresceu e não havia tanta gente a praticar e tanta gente a transmitir aquilo que recebeu portanto de facto são estes cinco pilares que demonstram a eficácia do chikung depois nas suas verdadeiras dimensões às vezes nós nós reduzimos-nos às dimensões quando existe por trás algo que é muito mais abrangente do que tudo isso e por fim acabo só dizendo que como é que se implementa o chikung olhem em redor olhem em redor e vejam há quem gosta de fazer o chikung olhar para o sol numa montanha há quem vive ao pé do mar nós tivemos uma experiência tão bonita quando foi fazer chikung lembram-se ali na à frente de Troia tivemos esta experiência da importância da natureza há pessoas que se organizam em academias e em ginásios há pessoas que fazem encontros em casa e que se juntam o que é que eu sugeria eu sugeria que cada um procure aquilo que lhe é mais favorável é como a música qual é a melhor música a melhor música é aquela música que me levar para um estado de espírito que me faz viajar se para uns é música chinesa para outros pode ser música clássica quer dizer é procurar cada um que procura aquilo que lhe agrada nós não se tem a forçar nada eu vou desafiar alguém a vir à minha casa fazer uma prática de chikung ela gostou mas ela se tenta dizer ah não gosto de lugares fechados muito bem agora vai tens um jardim ao pé da tua casa convidar as pessoas a procurar o melhor daquilo que elas têm e basta olhar para o redor e uma coisa que eu costumo dizer há dois tipos de pessoas na vida aquelas que passam a vida a imitar os outros na maneira de vestir na maneira de ser na maneira de se apresentar e há aquelas pessoas que se conseguiram descobrir a elas próprias e são aquelas a quem os outros imitam portanto há os que imitam e há os genuínos que são imitados e por isso é isso encontrem dentro de vocês aquilo que é mais genuíno para que a vossa história seja uma história única Isso é o princípio da imortalidade também conseguir realizar o ser essencial o ser imortal que fica como para sempre tudo aquilo que for a sua expressão vai ficar por isso acho que é realmente uma boa maneira de dizer que nós podemos também atingir essa imortalidade no sentido de termos algumas práticas não imortalidade E deixar uma história para os outros para que eles a possam continuar Exatamente é isso mesmo porque outros fizeram o mesmo por nós não é? Então isso faz com que a gente tenha um lugar seguro para pisar ter bons referenciais não é? Mas não nos exime da nossa responsabilidade de fazer a nossa parte não é? Como para nós e como contributo para todos Por isso é o que a gente pode fazer é isso é convidar as pessoas como te estavas a dizer para ir à tua casa ou que os outros nos convidem para nos juntarmos com esta motivação e dali vai surgir realmente a possibilidade de nós fazermos grandes descobertas não é? Isto é eu acho que é uma ferramenta é uma uma prática que nos permite juntar com o conhecimento e exercer um grande poder para nós não é? E temos também a capacidade de influenciar de transmitir o Qi não é? Eu estive aqui umas últimas semanas a falar sobre o cultivo o domínio do Qi e chegando passando por essas fases todas não é? Que nos vai sempre levando não é? É como se diz escada não é? É de um degrau para o outro não é? Mas temos que mexer o nosso pezinho para passar para o degrau de cima não é? Então é quando é quando é prazeroso quando a gente tem gosto naquilo que está a fazer é é fácil não é? Eu diria que não não sofre grande grande obstrução não é? Portanto a gente entra naquele fluxo e vai não é? Muito bom Diogo gostei gostei muito das tuas explicações isto dá dá sempre muito reflexão não é? Eu acho que qualquer uma destas pontos que trataste são sementes sementes para nós regarmos com muito cuidado com muito carinho e cada um colher os seus frutos por isso somos semeadores da verdade e do conhecimento e fazemos isto assim como um sentido de amor connosco próprios e com os demais não é? É eu por mim ficava aqui para o resto da tarde não é? Não estávamos aqui três tendas ficávamos aqui para sempre mas a gente tentou colocar estas reuniões com um período mais ou menos uma hora uma hora e tal portanto eu sei que também te pedimos mais essa essa incumbência fizemos de partilhar aqui uns exercícios connosco não sei se foi mesmo por aquela linha de tratarmos mais exercícios em relação ao sistema imunitário se não for Diogo estás livre para comandar a banda está na tua mão está bem Muito bem fazemos aqui então assim uns exercícios para terminar só para também experimentar um bocadinho deixem-se estar sentados deixem-se estar sentados vamos começar sentados está bem? eu não tenho muito espaço aqui no sitem que tenho mas vamos vamos começar sentados está bem? assim maneira de adaptar a toda a gente então vamos manter as costas direitas eu vou pôr a ser aqui uma música a tocar olha a música desculpa dizer Diogo mas nós reparamos que aqui nas reuniões zoom o som fica muito distorcido então fica sem música está bem está bem acho que é melhor porque a tua voz vai o som que se ouve daí da tua casa vai distorcer e vamos perder coisas que tu vais provavelmente falar muito bem então vamos puxar os ombros para trás manter as costas direitas e vamos tentar relaxar os ombros de modo é que os braços possam estar naturalmente poisados vou chegar a câmera um bocadinho mais para trás não tenho assim muito espaço vai ser difícil aumentar ok mas assim poisar as mãos assim estão a ver por cima das coxas não se vai ver mas eu vou poisar só de modo a podermos ter os cotovelos caídos para trás e os ombros relaxados e vamos respirar fundo inspirando já sabem pelo nariz para que o ar possa chegar quente aos pulmões carregamos com a língua no palato atrás dos dentes inspirando e expiramos pela boca libertando a língua do palato e deixando relaxar os ombros vamos devagarinho respirar um bocadinho sem forçar a respiração o importante é que possam ouvir a vossa própria respiração muito bem vou chegar a câmera um bocadinho mais para junto de mim então mantemos a postura direita e vamos devagarinho olhar por cima do ombro eu faço o simétrico direito relaxa e olhar devagarinho por cima do ombro esquerdo a ideia é quando chegarem à tensão máxima voltam para trás mas para não ser muito rápido vão devagarinho mas eu toco a tensão máxima volto para trás posso é demorar mais tempo mas não posso ficar estático se eu quiser levar mais tempo eu vou levar mais tempo a olhar para o lado até ficar com a tensão máxima e vou desfazer a tensão olhando para a frente vou olhar à esquerda muito bem mais uma vez a cada lado cada um faz ao seu próprio ritmo inspira durante a rotação até a tensão máxima mas faz muito bem mantemos as costas direitas tirando a Arminda que está sentada no chão mas a Arminda vai fazer uma coisa em vez de se sentar assim Arminda põe os pés para a frente põe os joelhos para cima e os pés no chão dobra os joelhos exatamente isso mesmo quem está sentado na cadeira vai imaginar o gesto de se levantar vou-me levantar da minha cadeira só que quando o rabo sai da cadeira eu levanto a ponta dos dedos dos pés e volto-me a sentar Arminda faz só um baloiço à frente a ideia é imaginem a sensação de que se vão levantar mas depois desistem de se levantar e sentam-se cinco vezes vamos lá mais devagar mais devagar tentem demorar o máximo de tempo possível a executar o movimento não se esqueçam de levantar os dedos dos pés muito bem está bom então vamos ao nosso exercício muitas das constipações e destas viroses de inverno atacam toda a nossa zona bronca e pulmonar normalmente pelas vias respiratórias superiores portanto começamos a afetar aqui as adenoides depois não conseguimos fazer muito bem a limpeza da zona das adenoides e isto vai descendo depois às tantas começamos a ficar com tosse porque começa a afetar e vai descendo para as zonas respiratórias inferiores portanto os chineses dão muita importância à limpeza das zonas respiratórias superiores e eu nem vou entrar na parte energética do movimento eu vou só trabalhar o movimento pela sua vertente fisiológica então vamos fazer aquele pulgar que muitos de vocês conhecem que é colocar o pulgar e o indicador por cima ou no outro de modo a tocar com os dedos no 1 do intestino grosso e no 11 do pulmão vão ver? conhecem o exercício? tocar com o pulgar e o indicador e puxar para dentro e pegando neste nó do pulgar vamos devagarinho massajar sem fazer muita pressão o que é que eu quero? eu quero fazer calor nesta região das adenoides como se eu estivesse a transmitir calor muscular ao osso para quê? para tornar as secreções mais viscosas é a mesma coisa sabe o que é que acontece? ao azeite quando vai ao lume o que é que fica? fica mais viscoso então eu não faço muita pressão e vamos massajar devagarinho vamos ok agora fazemos uma coisa quando estivermos aqui embaixo junto ao nariz fazemos pressão quando estivermos aqui junto aos olhos voltamos a fazer a pressão e no caminho é suave pressão suave pressão suave para baixo pressão suave para cima pressão perceberam? não, mas com os polegares é o mesmo exercício está a bocado em vez de ser uma massagem vejam, vejam em vez de ser uma massagem sempre ao mesmo ritmo eu faço uma ligeira pressão massajo sem pressão para cima agora faço pressão em cima massajo sem pressão para baixo e volto a massajar estimulo os pontos e faço calor nas adenoides vamos lá três vezes cima, baixo cima baixo uma cima baixo duas cima baixo três chega e agora voltamos a fazer mais seis vezes mas primeira vez agora quando eu massajar para cima vou torcendo e olhando por cima do ombro esquerdo até a torção máxima e na torção máxima estou a fazer a pressão em cima e agora massajo para baixo e relaxo está bem? vamos combinar a massagem com aquele exercício que fizemos por um lado e para o outro perceberam? então vamos lá já fizemos à esquerda agora vamos fazer à direita gatilho encosta inspira olha para o lado direito massaja para cima expira para baixo inspira massaja para cima olha para a esquerda é a segunda vez terceira muito bem baixamos e ficamos isto é um bom exercício para se fazer quando começam a ficar com o nariz entupido e começamos a ficar com aquele pingo mas antes de ficarmos com aquela sensação de muito entupimento porque ajuda a prevenir o exercício completo pode ser feito de pé portanto aqui é irrelevante estarmos sentados porque não tem propriamente movimento podemos estar sentados direitos ou de pé e o exercício completo implica três massagens ao centro e depois mais três a cada lado perceberam? muito bem vamos repeti-lo então todos juntos costas direitas três ao centro e depois três a cada lado vamos repeti-lo vamos repeti-lo Obrigado. Muito bem. Vamos baixar. O que é que é importante? Sentir o calor na região das adenóides. Segundo exercício, alguns de vocês já conhecem, quando nós começamos a ficar... Diz, diz, diz. E a juntar os pontos. Pode ser os pontos de acupuntura. Claro, claro, claro. 20 do intestino grosso, portanto o último ponto do intestino grosso, yin-xian, chama-se acolhimento dos aromas, não é? Portanto é um ponto local excelente para descongestão nasal, não é? Para todos os problemas relativos ao nariz, sinusite, rinite, não é? Portanto toda a vantagem, como o Diogo falou, as adenoidites, tudo o que tem a ver com a parte respiratória, não é? Este aqui, um da bexiga, jing-ming, ou vista brilhante, o olhar brilhante, não é? E então é o início do meridiano da bexiga, o maior meridiano que nós temos de trajeto no corpo, são 67 pontos e o início dele. Este ponto não se pica, mas utiliza-se, pelo menos no ocidente não, mas utiliza-se muito como massagem, descongestão ocular, ainda apanhando também todos os problemas de nariz, não é? Todos os problemas oculares, dor de cabeça também, é um excelente ponto para tudo o que envolve patologias da face, não é? Então, a automassagem, eu tenho dito aqui várias vezes, Diogo, que é muito importante e que por vezes nós passamos assim um pouco por cima dessa prática, portanto é interessante também que tenhas trazido alguma coisa sobre avançar. E é engraçado porque, se já repararam, quando nós estamos entupidos ou doentes, o que é que o nosso corpo quer? Libertar aquilo que é mau, não é? O nosso corpo quer o que é bom, quer libertar o que é mau. E de facto o que este exercício faz é ligar o pulmão aos canais escritores. Porquê? Porque é exatamente pelo intestino e depois pela bexiga que o nosso corpo vai ser limpo. A bexiga é porque filtra o sangue, não é? Portanto, de facto, além da massagem nasal, temos de facto esta ligação do pulmão aos canais escritores. E isso é muito importante. Porquê? Este exercício vai-nos fazer duas coisas. Fazer xixi e cocó, que é o que nós precisamos, para libertar o que é mau dentro de nós. Mas é verdade, é isso mesmo. É ligar o canal aos canais escritores para limpar. Muito bem. E para terminar, podemos trabalhar? Na teoria dos cinco movimentos, o ícone grosso está acoplado ao pulmão, no movimento metal. Então, existe essa relação. E a bexiga faz parte, juntamente com o rim, do movimento água, onde temos todas as nossas reservas, não é? Portanto, é muito interessante vermos também na perspectiva dos pontos que estamos a tocar e os benefícios terapêuticos que podemos alcançar. Uma das coisas que costuma acompanhar os golpes de venda ou as constipações são os conjuntivitos, não é? Que este ponto também trata. Muito bem, vamos então, quando a nossa espeturação desce e ficamos com os pulmões mais atacados, pois o segundo exercício que eu queria trazer é o exercício do pulmão dos seis sons. É um exercício muito bom, porque funciona um bocado como uma cinesoterapia, uma terapia respiratória. Então, vamos todos colocar as mãos na nossa caixa toráxica, só para sentir a vibração, e vamos pronunciar um som como se fosse o zumbido de uma abelha. Os chineses escrevem um S e um I, mas a ideia não é dizer si, mas para nós um S e um Z. E vamos tentar perceber se com este zumbido conseguimos sentir a nossa caixa torácica a vibrar. Vamos! Põe a língua por baixo dos dentes e põe-a lá a vibrar, a língua a vibrar, está bem? Vocês sentem na vossa caixa torácica se de facto existe vibração ou não. Outra vez, inspirar, vibração. Mais uma vez. Muito bem, isso é muito importante, porque muitas vezes as pneumonias e as bronquiolites ocorrem. Quando aquela espeturação não é drenada, portanto ela fica ali, começa a infectar aquelas bolsas e aquelas regiões. Às vezes é difícil parar a inflamação, mas a infeção é fácil se conseguirmos drenar todos aqueles fluidos, de modo é que eles estão infectados, mas vão saindo, vão saindo e quando a inflamação for desaparecendo eles não ficam lá. E esta vibração é muito boa porque solta. Então vamos combinar esta vibração com este gesto muito simples. Vamos colocar as mãos para a frente, com os braços ficados. Este exercício também é para ser feito de pé, mas portanto podemos estar sentados, não tem diferença nenhuma. Vamos esticar os braços e vamos fazer uma rotação por fora. E mal os dedos estão para fora, puxamos para dentro, como se estivéssemos a fechar uma cancela. Outra vez. Eu posso fechar a cancela diretamente, mas quero fechá-la por fora. Abrir e rolar. Tudo de uma vez. Outra vez. Abrir. Fechar. Depois de fecharmos a cancela, puxamos os cotovelos para dentro, girando as palmas uma para a outra. Puxamos os ombros para trás, afastando os braços. Levantamos a cabeça e vamos inspirar bem o pulmão. Eu vou-me pôr de lado, vejam. E depois, quando fizer força para a frente, vou fazer o som. Como se eu estivesse a empurrar alguma coisa, uma resistência, que eu sou obrigado a fazer força. Então, novamente, chegámos ao fim. Por fora. Fechar a cancela. Um. Pausa. Dois. Puxar as mãos, alinhar as mãos, flexionando os cotovelos. Três. Puxar para trás os ombros, expandir o pulmão e inspirar. Quatro. A expirar, forçando. Um. Fechar a cancela. Dois. Flexionar os cotovelos e puxar os braços. Para dentro. Três. Expandir o pulmão. Quatro. O movimento é feito. As três primeiras etapas numa só inspiração. Fechar a cancela. Flexionar. Puxar para dentro. Expandir. É tudo feito numa inspiração. E depois, expirarmos. Duas vezes. Inspira. Expira. Última vez. Inspira. Baixamos. E recolhemos. Muito bem. Só queria dizer uma coisa para terminar. Por causa da dispersão energética do Qigong. Depois já fala. Já fala. Só e eu termino. Estes exercícios. Todos os exercícios. Quando nós já estamos naquela curva decrescente. Portanto, nas doenças nós temos um pico. Pervemos capacidade física até ao máximo da doença. e depois subimos na recuperação, não é? Quando nós estamos naquela parte final da doença que nos afeta muito, não devemos fazer estas práticas porque estamos a dispersar a doença. Portanto, há aqui um ponto em que nós devemos repousar ao máximo. Fechar-nos como num casulo. Portanto, devemos trabalhar quando começamos a sentir os sintomas e depois em toda a fase de recuperação. Nunca na fase agressiva da doença. Porque não nos vai trazer mais vantagem nenhuma, só nos vai piorar. O que é que fazemos nesta fase? Fazemos aquilo que fazem os animais no inverno. Hibernamos, quentinhos, pedimos a alguém mimos e depois toca para a frente. Obrigado. Ok. Já vai. Já faz as despedidas. Queria só complementar que este exercício faz parte, como agora há pouco, no compartilhamento dela que o Diogo fez, falou nos seis sons curativos. Portanto, Liyud Zazwe é um dos sistemas que faz parte da Chinese Health Security Association, que elas ensinam, e é um sistema mesmo milenar. Eu não sei exatamente, agora me tenho presente a idade... É da dinastia Han, 200 anos antes de Cristo. Então é entre 200 anos de Cristo e 200 anos de Cristo. E então, cada um destes sons curativos tem uma relação com o órgão e tem um som próprio que o vai despertar ou tratar, vamos dizer assim, não é? Então, neste caso, o que o mestre Diogo aqui apresentou foi o que é referente ao pulmão. E acho que é também muito pertinente nos tempos atuais que estamos, pronto, a viver aí uma situação mundial relativa a uma doença que afeta a parte respiratória, as pneumonias como consequência, não é? Do atentado do vírus. Não se pode evitar o contágio, os vírus estão assim, estão em todo o lado e pode acontecer. O que é importante, reforçar as nossas defesas, não é? Temos, então, uma saúde, um jang chi, uma energia correta que possa servir como defesa para a nossa exposição à doença ser mais contida, não é? E as práticas, conforme o Diogo dizia, a tal prática contínua, diária, tem esse efeito de reforçar o nosso chi, a nossa energia e nos deixar mais aptos, se for o caso, para combater a doença. Portanto, faz todo sentido nós, seja na recuperação da doença, seja na prevenção, fazermos a nossa parte, não é? Então, existem várias formas de o fazermos e o Chi Kung, de certeza, é uma delas. E aqui tivemos um bocadinho dessa experiência, dessa vivência, que vamos guardar com carinho, com certeza. É isto, como um alento também para melhores dias, não é? Que virão, com certeza, e que nós possamos ter levado este susto, um acordar também para a realidade de que temos que fazer um esforço, um esforço continuado, não é? De melhorar a nossa natureza e a natureza circundante, não é? No sentido de termos um planeta mais saudável, não é? Bom, eu queria agradecer com muito sentimento a presença do Diogo e de todos os que tiveram. Aliás, eu até queria que, quando eu acabasse de falar, vocês abrissem o vosso microfone para também lhe dar uma palavrinha, mandar um beijinho, dizerem da vossa entender aquilo que quiserem dizer, e pronto, e agradecer este bocado, foi excelente, e que espero que venha, quem sabe, a se repetir neste formato ou noutro, está o Diogo disponível, eu tenho certeza, para estar junto connosco. Então, este foi o dia de hoje, mas outros virão com certeza, pelo menos assim espero. Obrigada, Diogo. Vamos lá, quem quer dar um obrigadinho também para o Diogo, diga lá. Luísa, avança que já tens o microfone aberto. Obrigada, Diogo. É só o que eu tenho para te dizer. E até à próxima. Até à próxima. Presencialmente, não é? Aliás, tínhamos a nossa informação marcada para este mês, mas pronto. Coisa de mim, mas pronto. Não vão faltar oportunidades. Muito obrigada. É sempre um grande prazer estar contigo. Mindinha, para falar, tens que abrir o microfone. Está? Está? Obrigada. O tempo voou. E só espero que corra mais depressa para desconfinarmos todos e podermos todos estar com carne e osso. Não é? Obrigada. Olha, a Regina está a dizer que não consegue abrir o microfone dela, mas ela com certeza gostaria de manifestar o seu agradecimento. Eu o faço por ela. Ela está a dizer que quer agradecer muito. Então, transmito eu esse bem-estar aí ao Diogo. E então, quem mais está? Foi incrível a aula, diz a Regina. Eu quero agradecer ao Diogo. Foi muito bom. Foram momentos de ensinamento maravilhosos. Eu já o tenho seguido nos outros vídeos que têm enviado para o grupo. E adorei, Diogo. Muito obrigada. Agradeço-lhe. Eu vou ficar à espera do seu abraço, então. Pois sim. Vamos ver quando é que tudo isto acaba e vamos ter tempo de nos abraçar a todos. Obrigada. Eu também aproveito para agradecer. Foi uma prática muito boa. Todo o ensinamento e toda a história por detrás disto, que é também muito importante e que às vezes as pessoas esquecem-se da teórica que leva depois à prática. Por isso também agradeço. Boa. Obrigado, Elícia. Até breve também. Até breve. Boa. Sim, eu penso que aos bocadinhos vais tendo o teu núcleo no Norte, mais o núcleo aqui no Sul. Já sabes que estamos tendo um bocado a organizar e te receber. Portanto, tenho a certeza que vai haver outras oportunidades e a gente vai dando seguimento. Então, olha, muito, 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 muito. Obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.